Aí a do branquinha tá no marão Danilo, sangra aberta, outro zú. Boi, pai, trabalha, trabalha, foi feito, ele vai na calda do boi. Passa a volta do sinal, né, vendo? Aí, trabalha Danilo, senta pra faixa, vai no boi, traca na direita, boi, desequilibra. Vai no boi. Tá tudo certo, tá bem, gente, né, nada, não, do que, tá no marão, do branquinha, no mar, do grande empreendedor, Sazinha Alves. Voltando animal, todo poderão, voltando animal. Poderosa, querida, na calda do boi, passou a volta do, vai pra faixa, traca na direita, boi, desequilibra. Claro. Acho que não vem nada ali, mas não, viu, pique, aguardando tudo. Aí a do branquinha, o trezo, vai pra trabalha, o Fernando Agata, na calda do boi. Aí o Fernando Agata, na babalua, ele vai na calda do boi. Passa a volta, apertou, confiou, não, a Fernanda Agata, é pra fazer, valei. Aí a do branquinha, falta, Marcelo Nogueira, o Correio Nogueira, está no marão, o trezo, já segue na aberta, o gel trezo, representa o rancho Romazi, trabalha, Marcelo, ele vai na calda do boi, passou a volta, apertou, confiou, não, vai pra faixa, agora, é pra fazer, valei. Olha, oi. É meu cadelo preferido. Aí a do branquinha, o trezo, vai pra trabalha, o Rodrigo Anima, aí o Rodrigo Anima, trabalha na calda do boi, passou a volta, apertou, confiou, não, vai pra faixa, agora, é pra fazer, valei. Aí o Renato, está na aberta, o gel trezo, vai pra trabalha, vai, Renato, aí o Renato, do TT, na calda do boi, passou a volta, apertou, confiou, não, vai pra faixa, agora, é pra fazer, valei. Valeu, aí. Aí o Renato, o gel trezo, sangue, aberto, vai pra trabalha, Renato. Aí o Boi, batia, o trabalho, Renato, o Mukio, trabalha, vai na calda do boi, vem campeão nacional, trabalha, Renato, passou a volta, apertou, confiou, não, pra fazer, valei. Valeu, Boi. Aí a do branquinha, o trezo, sangue, aberto, vai pra trabalha, vai pra trabalha, vai, virou, riso. Olha pra passar, pra passar, agora, vai virou, vai não. Aí o Ben, batia, o trabalho, vai pra trabalhar, vai, 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 vai,, vai, 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 vai,ohl. Renato do TT na calda do boi, passou a volta 145, Renato pra baixo, atraca na direita, boicai. Aí o Fernando da gata, aqui está no marão, trouxer a tabi, o cheiro de Bernardo, sangra aberta, gel, truzua. Aí o Boi, batiu, trabalha na calda do boi, passou a volta, vai descendo, trabalha, Fernando. Fernando da gata, pra faixa, pra faixa, valei. Zero. Aí o Marcelo Nogueira, aqui está no marão, trouxer a tabi, o cheiro de Bernardo, dupla, gel, truzua. Foi batido, trabalho perfeito, acredita na calda do boi, passou a volta, apertou com o fio nó. Aí o Marcelo Nogueira, pra faixa, pra faixa, valei. Valeu, Boi. Aí o Wendel, ele já o truzua, sangra aberta, boicai, trabalha, ele vai na calda do boi, passou a volta, volta agora, vem galinha. Como é lá. Aí o Wendel, na calda do boi, pra faixa, pra faixa, valei. Zero. O Timote, aqui, entra na bicha, trouxer a tabi, o cheiro de Bernardo, sangra aberta, ele já o truzua. O empaquinho, trabalho perfeito, acredita na calda do boi, passou a volta, apertou com o fio nó. Aí pra faixa, a carinha, pra faixa, valei. Valeu, Boi. Aí a dobra, o gel truzua, vai pra trabalho, Renato, trabalha, vai na calda do boi, vai nascendo, Renato. Aí a Renato, na calda do boi, passou a volta, Renato, que vem chegando. Aí Renato, pra baixo, a traca, na canhota. Ah, Davi, eu... Aí a Renato, o tobio, que está no marão, sangra aberta, o gel truzua, vai lá, Renato, vai lá. Vai lá, uma vez agora, vai lá, Matheus. Pra passar, vai pra aqui, o trabalho perfeito, acredita, trabalha, Renato. Aí Renato, recebe a calda do boi, passou a volta, aqui, vem que representa, agora, Matheus, goleiro. Aí Renato, a senhora, vem, Renato. Valeu, Boi. Aí o Renato, o gel truzua, o gel truzua, o sangra aberta, vai lá, trabalha, vai, Renato. Aí o boi batia, o trabalho perfeito, o Renato, trabalha, vai na calda do boi, passou a volta. Vem, chega na guarda, vem, Danilo. Aí Renato, pra baixo, a traca, na canhota, vai, dá, se equilibra. Valeu, Boi. Aí o dobra, o gel truzua, o boi batia, o trabalho, a Danilo, trabalha, vai na boi, vai. Vai, tá, nada, vou, Júlio, Amário, Ribeiro, dois dias, quebrinha, calcão, e ele vai na calda do boi. Passa a volta, Danilo Santos, ele traga, na direita, foi, 10, aqui, brincar. Zero. Aí o gel truzua, o sangra aberta, vai pra trabalho, Marcelo Nogueira. Ele vai na calda do boi, passou a volta, 141. Trabalho perfeito, é o Marcelo Nogueira, vai pra baixo, é pra fazer, valeu. Zero. O Renato, pra vir, não, pois. Aí a dobra, o gel truzua, vai pra trabalho, Renato, ele vai na calda do boi. Isso, minha calda, passou a volta, controlou. Aí o Renato, pra baixo, pra fazer, valeu. Valeu, baleu. Aí a dobra, o gel truzua, sangra aberta, vai pra trabalho, a credita travada, vai pra representation. Aí o Renato, na calda do boi, passou a volta, vem Renan. Renato, tudo, vai pra baixo, é pra fazer, valeu. Valeu, baleu. E o BMB, o sol do sol, o Renan, seiscent bullying. Aí a dobra, o gel truzua, vai pra trabalho, banalá, matiu, banalá, matiu. Bora, vai, pra correr,, vai. E aí Renan trabalha na calda do boi, passou a volta, ele vai voltar novamente, aí Renan pra baixo, já traga na canhota, boi desequilibra Aí Renan já utilizou o sangue da vela, vai fazer trabalho, vai Renan descendo, aí trabalha Renan na calda do boi, passou a volta, apertou com o fio nó, aí pra baixo, é pra baixo, é pra baixo, é mano Aí Renan, tá na manhã, montando uma barba no rolo, aí a dupla aqui, tá na picha, guarda aqui, me dá para trás, pneu, aí o Fernando na gata, vai para trabalho, vai Fernando descendo, trabalha Fernando na calda do boi Aí Fernando na gata descendo, trabalha Fernando, passou a volta, Fernando, aí pra baixo, é pra baixo, é pra baixo Aí a dupla aqui, tá na manhã, Marcelo Dogueira, tá na picha, sangue aberta, é gel 3-1 Vai bater o trabalho perfeito, acredita Marcelo Dogueira, mão canhota na calda do boi, passou a volta, apertou, é pra baixo, 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 vamos ali Aí a Garlinho de morte, tá na picha, deu 3-1 Aí ó, vai bater, trabalha, trabalha o campeão, 한inho, na calda do boi, passou a volta, apertou com o fio nó, aí pra baixo, é pra fazê, vamos ali Sem dúvida Aí a dupla, já é trizão, vai pra baixo, trabalham, é Renan, na calda do boi, passou a volta, apertou, confio, é pra baixo, é pra baixo, é pra baixo, é pra baixo, vamos ali Zero Esse resultado é o fim de juiz Sei que fizeram, sei que perderam Aí o Marcelo já o trezou, vai para o trabalho Vai Marcelo Aí o vai partir o trabalho, Marcelo Nogueira Na calda do boi, passou a volta, apertou, confiou no Marcelo Nogueira para a faixa E para a faixa, vale Zero Aí o Renato na pista, sangra aberta, ele já o trezou Aí, representando O Mara Martins Colete, Renato Na calda do boi, passou a volta, controlou Vai, Renato, é para a faixa, vale Zero Renato, cento e quarenta e cinco, vem no boi Aí o Renato já o trezou, vai para o trabalho Renato, vai no boi Aí descendo o Renato, na calda do boi Passou a volta, apertou, confiou no Aí Renato para a faixa, para a faixa, vale Zero Vai trabalhar o Mr. Cheque, a dobra, já o trezou Para lá, Carlinhos, vem agora Para lá, Renato, para lá, Renato, para passar agora E vai partir o trabalho, vai, Carlinhos Aí o Carlinhos, Timóteo, na calda do boi Passou a volta, apertou, confiou no Vai para a faixa, Carlinhos, é para a faixa, vale Vale Aí o Renato, já o trezou, vai para a faixa, trabalha, Renato Ele vai na calda do boi Passou a volta, apertou, confiou no Carvalho, bem feito, o Renato, é para a faixa, vale Vale Está parado aí, está parado aí, para os três Se tiver alguma particularidade, os três aí, calma e obrigado Ok Bom descanso a todos Parabéns aos campeões Parabéns aos campeões